De vereda, minha comodos. E aí? Só porque estamos na tira. Vai, representa, 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 representa. Vou fazer uma para o quarto aqui. Olha aí, encostar nesse murinho aí, delícia. Né? Coisa de cinema. Subi aí já, né? Um, dois, três. Vai fazer pegar quantos? Quatro. Quatro? Não, quatro pessoas não são. Não, quatro pessoas não são. Começo nesse aqui. Só vou deixar aqui do ladinho. Só vou ficar na cautela que tem o segurança ali dentro. Isso, eu começo nesse aqui. É, eu vou traçar de spray também antes, melhor. E aí já venho fazendo. Eu vou puxar uma trawap também, então, mano. Três, né? Três, né? Eu vou fazer três também. Três, né? Três, né? Três, né? Três, né? Três, né? Três, né? Na primeira hora eu vou ficar meio louco Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho um pouco de água aqui. O que é mais? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Isso. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Blau. Calma e tranquilo, só um encaixezinho. Sem mistério algum, só pra encaixar. E é bom que aqui é uma avenidinha movimentada então, saímos ganhando. Vamos ver como é que tá o mano parte ali, acho que eu vou lá fora pra ver ele trampando. Aqui dá pra fazer as letrinhas do Tik Tok ali né, dos shorts também. Vamos ver se eu vou me empenhar. Vai danado. Salve rapaziada. Boa tarde para nós. Ah, ali é uma casa? Mas acho que tá largada também né. Tá né. Murulizinho aí, delicioso. Vamos lançar uma escadinha aqui. Avenidinha. Calma e tranquilo. Meu, dá pra fazer legal mano. Dá pra fazer duas letras mano, vai ficar legal duas letras nossa aqui. Acho que melhor do que o Persona né, senão o Persona vai sobrar muito espaço. Só se tu der uma explorada talvez com a mão, tá ligado? Não sei, esticar uma mão pra lá, pra trás assim. Tipo uma mão por trás e o rosto aqui. Ou duas letras. Uma mãozona bem gordona. Talvez. E é isso rapaziada, vamos encostar aí. Daquela maneira. Daqui da metade pra lá. Soltar o dedo. Subi mais um. Vou chegar com essas duas cores. Primeiro eu vou traçar tudo de... Essa aqui tem um pouco mais. Coisa linda né. Vou começar aqui. De um pouco mais pra direita ali. De um pouco mais pra definirınız aqui. ChamafleytaIna. Espel. Licbi. Caicon. Que raiva ariqueira. Que raiva a frente. ね. Muito bem. Seусup. Anad Türk. Tchau, tchau. 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 Já vou preenchendo até uma parte boa. Tchau. 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 E vou por cima. Acho que eu nunca fiz esse degradê. Vamos ver se vai dar boa. Tchau. 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 Tá bombando. É tão legal fazer isso. Essa parte do degradê. Tchau. 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 Ai rapaziada. Tive que lançar a cadeirinha né. Já que eu sei que a gente vai ficar um tempo aqui. Calma aí na tranquilidade. Mano parte tá fazendo a mão ali agora. Vai encaixar um persona grandão ali. E depois eu vou colocar pra baixo provavelmente. A minha sombra. Acredito que vai ficar da melhor. Melhor forma. Aí. Mano parte já chegou com persona. Muito louco. Esse degradêzinho noclinho ali mano. Matou a pau hein. Mas a gente vai entrar en um pouco. Ela sai a Acho que já vou descendo a sombra. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Encaixar os branquinhos ali embaixo e na parte de cima, de alguma forma. Aí agora vou fazer uns detalhezinhos de branco. Eu já fiz aqui, acabei esquecendo de colocar pra filmar. E agora eu vou fazer aqui dentro. Vamos lá. 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 Salve. Voltamos aqui. A gente esqueceu de fazer o traço de preto aqui, ó, dessa paradinha do traço. vou ali só fazer esse detalhe acho que o parte vai querer botar alguma coisa de branco ali que ele não colocou e agora finalizar legal o trampo é nós vamos ali por nós né nós por nós mas nós trampa não tem problema não é é é é é O pessoal tem criança na barriga da mãe, tá olhando daqui né, sim, criança na barriga da mãe, sim, 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 é louco a visão dos outros. Demorou, valeu, fechou mano, brigadão hein. Vou deixar aqui pro parte de fazer, acho que ele vai finalizar aquele traço de branco ali. Mano, o maluco acabou de falar que aqui parece uma mina grávida, tá ligado, uma barriguinha grávida, muito bom. Então, é isso, agora o meu tá pronto e ali também tá certinho. Tchau, agora sim, pronto. Como é que os meninos vêm? Vamo lá. Hasta la próxima, tamo junto meu mano parte. Zuf, zuf.